Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês aqui, mano, é o Gui, eu tô trazendo aqui uma partida de COD, eu joguei o modo zumbi, entendeu? Tô falando aqui que o modo vai ficar por 8 dias, eu acho, no dia que tô lançando esse vídeo, e o modo tá incrível, tá bom, gente? Tá dando muita coisa de graça também, e tá incrível o modo, eu amei, entendeu? Tem coisa de graça que eu amei, como o cutelo, entendeu? Como vocês podem ver que eu já consegui ele, ficou bugado aí, mas eu consegui, né? E tá muito foda o modo, chegou o modo zumbi e o modo doce travessuras, né? Nossa, o modo incrível, tá bom, gente? Principalmente o modo zumbi que você vira zumbi, eu jurava que ia ser tipo um monte de bot zumbi, mas não foi. Foi zumbis mesmo, e eu adorei muito. Então, eu espero que vocês sejam com o vídeo, eu não gravei com áudio, porque eu gravei, essas foram as minhas primeiras partidas, eu tava jogando. Era meia noite, uma hora da manhã que eu já tava jogando, então eu não gravei com meus áudios, entendeu, gente? Então, falou, fica com Deus aí, e também que vocês gostem do vídeo. Falou. Prepare-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Granada lançada! Chega de aquecer. Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone. Fã de inimigo acima! Cuidado! Subir ficam mais poderosos do caso! Onde tem que fazer o ataque a atacar todos os álbuns? Os tios chegando na área! Olho no céu! Tá! Fã de inimigo! Cê pegou! Fã! Quê? 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 Fã de inimigo! Consuma restos mortais para recuperar sua humanidade. 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 O seu aliado foi liberado para a remobilização. O seu aliado foi liberado. 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 O seu aliado foi liberado.